Luciana de Mendes sofre grave acidente e detalhes chocam. A apresentadora brasileira Luciana de Mendes, de 49 anos de idade, está fazendo o maior sucesso com seu programa que é exibido pela emissora RedeTV. Ela está sempre presente nas redes sociais, nunca abandona seus fãs, e faz questão de postar seu dia a dia, sua rotina de trabalho para todo mundo, tá? Mas na última quarta-feira, dia 21 de agosto, um imprevisto aconteceu, tá? Luciana esteve em seu perfil no Instagram por outro motivo, um acidente. Ela estava praticando King Box, um esporte japonês baseado no combate com chutes e socos, quando acabou se machucando, precisando ir para o hospital para resolver o problema. Nos stories, ela postou algumas publicações sobre o assunto, e ela disse que o estado, após o acidente, é um pouco grave, porque machucou o pé, provavelmente fraturou, e está sentindo muitas dores. Então, se você aí do outro lado, telespectador, pratica algum esporte parecido, ou até mesmo esse esporte, tomem cuidado, minha gente. Faça tudo com ordem e decência, na calma, tá bom? Com cautela, para não ocorrer esse tipo de acidente. Então é isso, comentem aí o que vocês acham, e deixem o like de vocês.